Matar os povos originários não é somente crime. São atrasados e vagabundos. Tem que tirar a tanga e estudar nossa língua. É uma forma de perseguição. Achar que todo pobre, morador de favela, é vagabundo. Pobres são preguiçosos. Se trabalhasse mais, não seria pobre. É preconceito. Generalizar todos os muçulmanos como terroristas. Porque sua gente gosta de matar pessoas. Vai explodir longe daqui. É uma forma de eslomofo. Menosprezar a dor dos judeus pelas vítimas do terror. Essa gente controla o mundo. Isso é tudo invenção. Isso é antissemitismo. O que você fala, posta, compartilha, pode alimentar ódio e colocar vidas em risco. Pense antes de falar.